3, 2, 1, FIRE! Eu precisava fazer a menção da Line 2 usando o player. Claro, vamos descobrir essa mesa justamente por causa do player. Você não precisa usar um gerador de sinal externo. Então aqui eu fiz um ajuste aqui que caiu muito bem. Esse modelo, esse produto que está na minha mão, porque assim, pode ser que outra mesa responda diferente, uma tensão de saída menor, uma tensão de saída maior, só vendo no celoscópio. Mas eu vou mostrar a configuração que eu achei aqui que não deu dor de cabeça. É uma config que eu faria o ajuste que eu faria. O volume está em 30, no máximo. Vou soltar 100 Hz direto do pendrive. Os ajustes aqui estão zerados, né? E observe-se que a onda já está quadrada aqui. Eu vou dar um ganho aqui. E, ó, você observa que aqui, ó, dá para ver nítido que já tem uma deformidade ali na onda. Eu vou dar outro ganho aqui. Observe que a onda está deforme positivamente, né? No positivo da onda e no negativo não. Porque é o player. A parada aqui é o player. Não adianta mexer em ganho. Não adianta. Porque o ganho está vindo daqui, cara. No caso, é uma parada interna do player. Eu realmente não achei nenhum ajuste que eu pudesse fazer que tirasse a tensão do player. Entende? Saindo do player e saindo pelas saídas, né? SA no caso. Tem que dar uma... Imagina. A tensão saindo daqui e sai. Passa aqui, entra e sai. Entendeu? Dá uma viajada aí que fica mais fácil de entender. Então, qual é o pulo do gato aqui? Usar o 29. Pronto. Acabou. Não ajuste para 30 volts. É no volume 30. Aqui. A saída do player até 30, ela deforma a onda. Então, agora eu vou mexer aqui no ganho. Está zerado com 1.10 volts de saída. Estou dando o ganho máximo. Estou dando o ganho máximo na Line 2, tá? 2.67 volts na saída. Sem saturar nada. Mas, fica sem margem aqui, ó. Nos ganhos, tá? Ó. Qualquer coisa, ó. Um tapinho já clipou, ó. Está vendo lá, vermelho? Já clipou. Vou mexer aqui no médio. Ah, no médio a gente consegue ter um pouquinho mais de ganho. Com certeza. Porém, lembre-se que eu estou com uma frequência de 100 Hz. E aqui é 350. E eu vou mostrar cada via dessa aqui, ó. Cada frequência dessa, como é que se comporta ali no cross-life. Mas, tirando os 100 Hz aqui na casa dos 350, vou mostrar aqui uma conf que eu fiz e deu certo, ó. Ajustar a Line até aqui, ó. No comecinho. Se passar um pouquinho não tem problema não. Mas, mantenha aqui, ó. Naquele primeiro ponto ali, ó. Vamos observar agora a onda. E o ganho aqui, tá? Menos 3. Foi assim que eu fiz e verifiquei que está tudo ok. É... Ganho aqui, saída. O máximo. E... É... Aqui, iniciando naquele pontinho que eu mostrei ali, ó. Já dei um ganho aqui no grado considerado. Vou fazer aí, ó. Sai de 2 volts para 3, ó. 3.20 sem enquadrar. E aqui, ainda dou mais um tapinha. E ainda ganho uma margem aí para mexer. Aqui para cima, então, eu teria um pouco mais de margem. Porém, tudo começa no grado, tá? Aqui, ó. Sempre ajustando. E se... Não, não adianta porque eu estou com 100 Hz e não vai chegar até aqui. E sempre visualizando o clipe. Ó. Observe que o clipe, ó. Vai enquadrar lá. O clipe tá... Tá... Tá sincronizado com a... Tá sincronizado com o seu ajuste. Então, foi... Foi nessa... Nessa... Nesse... Nesse ajuste aqui. Que eu achei a forma... Uma forma que eu faria. Que... Que me agradaria. Pra ter... Ajustes... Nas frequências na Line 2. Beleza? Essa menção eu tinha que fazer e não podia deixar passar. Continuando com o vídeo. Valeu. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma